CRIPTOCAFÉ 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 Sejam bem-vindos ao Criptocafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho os três artistas do costume, o Kiko, o Riklas e o ex-excellentíssimo que foi o Brocas. Olá! Boas noites. Tudo bem? Cá estamos, cá estamos, mais uma semana. Mais uma semana. Excelentíssimo. És o único excelentíssimo aqui. Não, porque estamos ainda o mais excelentíssimo, o comprometido da semana passada e, por sugestão do mundo, convidámos o Luís Gomes da Criptoloja para vir ter aqui uma conversa informal connosco. Olá Luís. Olá, boa noite. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Epá, o prazer é todo nosso. Obrigado por teres aceito o nosso convite tão prontamente. É isso mesmo. O prazer é meu. Eu sempre gosto de uma boa tertúlia. Boa. Nós adoramos. Nós se calhar começamos pelo início, não é? Vamos perguntar quem é que é o Luís. E como é que chegaste às criptomoedas? Ora bem... Eu quase... O meu início de carreira até foi na banca de investimento tradicional, na altura na CISF, que ainda nem sequer era era banco, era sociedade de investimentos. depois... Aí estive na área de M&A, de fusões e aquisições, e muito papel comercial e obrigações, etc. E depois, epá, achei que tinha que ir para o estrangeiro, e fui para uma farmacêutica no Reino Unido, na altura, que hoje é conhecida, é uma das maiores do mundo, é a Ilai Lili. Na altura, o grande produto estrela deles era o Prozac, e fui para a área financeira. Eu tive quase dois anos em Inglaterra. Depois regressei para consultoria. Posso perguntar o que é que se passa na área financeira de uma farmacêutica? Título de curiosidade. Os americanos, ao contrário das empresas europeias, não estão muito atrasadas. Qualquer departamento, toda a área de negócio, vamos imaginar uma filial, uma linha de serviço ou um produto, tudo tem que ser quantificado para ver se está a gerar retorno para o acionista. Ou seja, vamos por uma linha de negócios que está a dar 4%. E eles entendem que o custo de capital deles os acionistas são 10 ou 12. Eles fecham aquilo. Ou seja... Fecham a reestrutura ou... Tem que dar lucro. Ou seja, aquilo tem que... E então, é bastante... Era na altura... Já eles tinham aquilo tudo e tinham aquilo tudo medido e eu estava na área em que se media todo o retorno financeiro daquilo porque... Estamos a falar em 94 ou 95. Já eles fechavam para apresentar contas ao mercado se não falhar uma hora a cada trimestre e conseguiam fechar as contas ao mês. Estamos a falar do monstro. E depois tinha uma data de classificações, etc. Pronto. Depois fiz a minha carreira essencialmente em consultoria de estratégia, mais na área de telecomunicações, mídia e banca. Depois... Eu saí... Na altura fiz um projeto de consultoria para a corretora, para o Orei Financial e conheci o Pedro. Eu estava na gestão de ativos a gerir uma equipa comercial e foi aí que nos conhecemos, o Pedro Borges. Portanto... Foi daí. Foi daí. Na Orei. Na Orei. Depois... Isso até à ideia surgiu de montar o meu negócio foi até numa conversa com o Pedro. Não me esqueço como se fosse hoje. Nós íamos para o Porto para apresentar a plataforma e em conversa o Pedro com o... disse-me na altura que os chefes deste tinham sido aprovados em Espanha e eu tinha amigos em Espanha e achei que era a altura para avançar com uma corretora, pedir licença, etc. E então fui para o Dubai dois anos para private equity e também consultoria para ganhar dinheiro e meter o dinheiro todo na corretora. Na altura pagámos avogados caríssimos. Eu estava desde Dubai a coordenar com o meu sócio o projeto. Conseguimos engarear muito dinheiro em Family Friends e na altura conseguimos sair com 900 mil de capital que foi bastante bom em... falar em 2008. E claro, tinha uma posição grande e montámos a corretora de zero só tivemos a licença em 2010 nós aqui quando choramos por causa do ano eu demorei dois não sei se foi pedido em 2008 início e só me deram em janeiro de... lembro-me como fosse hoje 10 de janeiro de 2010 Uma festa Licença, desculpa lá a corretora é nacional? Não, não, era em Barcelona eu estava em Barcelona Em Barcelona Ok Em Espanha Sim, ainda hoje existe E já agora qual é que é? Desculpa, não sei se acertes Não tenho nenhum problema nem tenho nenhum conflito de interesse já vendi a minha cota quem quiser vai lá quem quiser não vai Mas pronto, tenho carinho porque foi assim o primeiro o primeiro projeto foi do zero foi excepcional lembro-me hoje que até as mesas nós fomos buscar um armazém e pintámos as mesas portanto só para vocês verem um bocadinho como é que aquilo como é que contavam-se todos os testões na altura arrancámos e chegámos a número 3 de volumes em CFDs que não é nada mau em Espanha CFDs e Forex Depois em 2019 por temas familiares decidi regressar porque os miúdos já estavam há muitos anos em Espanha e também muito por pressão familiar regressei a Portugal não sei se hoje me arrependo é pá, acho que isto está muito mal frequentado peço imensa desculpa estar a dizer isto com esta expressão não é contra vocês mas acho que isto está muito pesado realmente e o e na altura vim para o meu o quê? Diz-se em Portugal em geral ou na escrita? Não, em geral acho que estes dois anos não quero entrar aqui as pessoas sabem qual é a minha posição estes dois anos foi assim uma uma parvoeira total acho que se passaram por cima dos direitos de todas as pessoas valeu tudo basicamente estamos numa espécie de tirania e nada e na altura e na altura eu recebi para uma corretora todos sabem na DIF que me tinha convidado e entretanto o Pedro regressou do Brasil e em conversas que tivemos ele é que era o aficionado das criptomoedas e o único contacto tinha tive com as criptomoedas não é aquela coisa de ter sido milionário ou podia ter sido milionário foi-me isto foi verdade em 2013 se não me falha a memória na altura o CTO que eu tinha na na ActiveTrade falou-me de de Bitcoin eu julgo na altura aquilo que estava 200 dólares ainda não me recordo acho que era 200 dólares é a volta disso não sei estou a tirar e pá não comprei não comprei porque o tipo ou não apareceu e eu meti 2 mil euros naquilo disse e pá olha 2 mil euros se isto foi foi e não comprei ou porque nos encontramos foi assim uma coisa uma coisa mesmo do acaso e portanto foi a minha única relação com com criptos depois tive uma relação bastante com criptos porque na altura começaram a surgir o CFDs com o Underline com o ativo subjacente com o CFDs quando foi aquele boom do lembro-me hoje final de 2017 que aquilo chegou a tocar em 19.500 dólares sim se não falha a memória e na altura nós lançámos os CFDs do 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 Bitcoin era o que estava na moda estou a falar em 2017 depois quando vim portanto isso o meu contacto com criptomoedas o Pedro meteu-me o bichinho comecei a comprar tudo e a ver tudo e webs e a ver os modelos de negócio etc. e decidimos trazer um bocadinho a nossa experiência de corretagem online não é para que é bastante diferente este mercado este mercado ainda é um bocado a corretagem dos anos 80 mas com tecnologia do século 21 e e decidimos arrancar na altura nem sequer era necessário licença e nós passado para aí dois meses ter constituído a empresa foi obrigatório saiu o tema da da licença ou seja que era obrigatório o registro no no Banco de Portugal na altura eu e o Pedro corremos contra o tempo fizemos aquilo em tempo recorde logo no mesmo mês no mês de setembro queimámos os fins de semana todo com aquilo e entregámos a licença e depois tivemos meses e meses à espera até 15 de junho até 15 de junho até 15 de junho metemos a licença em em portanto outubro em em 30 de setembro de 2020 e tivemos a licença a 15 de junho de 2021 pronto e arrancámos toda a gente já sabe para a pública web está a correr bem tirando o tema tirando o tema desagradável das contas bancárias era o que eu ia dizer isso tudo para agora terem as contas bloqueadas tirando isso as coisas até estão a correr bastante bem apesar dos altos e baixos mas eu acho que isto isto do mercado subir e cair e ter correções de 60 a 70% é normal em criptomoedas não é nada de ou seja o que te assusta não é assusta-te mais as correções ou assusta-te mais a posição ou o posicionamento tipo sei lá dos bancos ou seja a atitude deles perante as empresas que estão a tentar utilizar o criptomoedas na sua atividade eu acho que é mais uma vez o é assim nós estamos a ficar uma coisa absolutamente é assim estamos a ficar um país estupidamente periférico e há sempre aquela aparência é de que ah não agora é que vai ser porque está aqui um país amigo das criptas ou vamos na vanguarda o país não deixa de ser conservador é um país em que estamos já 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 e de e de eu acho que isto é um tema de conservadorismo e pá e depois há uma pressão os bairros eu também não os cubo por completo porque também já estive daquele lado eu por exemplo uma das razões para me vir embora da corretagem era que eu 80% do meu tempo era a trabalhar para os reguladores e então o negócio deixou de ter piada 80% ou 90% eles hoje em dia um banco é uma coisa absolutamente esmagadora ou seja que eles não estão a trabalhar para o cliente eles estão a trabalhar para os reguladores e estão em terror estão em terror 24 horas de que é que possa acontecer ou da multa próxima a seguir pois sempre com receio de tropeçar em qualquer coisa mas isto foi um sistema que foi criado com lá está mais uma vez falta de literacia financeira o que é que se ouve é sempre é preciso mais regulação quando mais regulação para proteger os é a noção as pessoas não têm a mínima noção que hoje em dia um banco pequeno não tem a mínima hipótese ou tem um batalhão um exército no mínimo pai de 50 gajos em compliance nem sequer arranca depois tem um departamento de auditoria interno depois tem mais um departamento de auditoria externa para fazer de polícia ou polícia de dentro depois tem um administrador de compliance um poloro tem um poloro de operações o de compliance neste momento é responsabilizado penalmente por qualquer coisa que aconteça ali epá e portanto eu também também me ponho do lado deles e sei que eles estão sujeitos portanto isso é tudo um bocadinho aqui um tema é um tema complicado para as duas partes é um tema complicado muito pela 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 porque nós também temos culpa não é porque ninguém aqui diz as coisas como elas são e eu já me queimei bastante as pessoas não dizerem imprensa e são todos politicamente corretos o que é que se vai dizer mesmo a indústria quando se chega mais regulação epá não é é verdade está a ser contraproducente é normal isto aqui não me parece ser um problema de regulação afinal foi a escolha por exemplo dos bancos não servirem certos clientes a escolha deles não é tipo não 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 é um cheio é um cheio de regulação e medo de levar uma multa mas multa de quê? mas mas nesse sentido este problema então põe-se não para as empresas de cripto ativos mas para qualquer empresa que tenha que lidar com com pagamentos e ah então não há por exemplo são problemas que podem existir para qualquer empresa não quero imagina um tipo que agora as criptomoedas calha de não é pá no caso no vosso caso não é das corretoras por assim dizer as exchanges ou os brokers tem mais este problema é alguém que converte não sei a palavra em português sim mas sim mas por exemplo um gajo que faz peles não é? ou importa animais ou ou lida com metais preciosos por exemplo também lida com os mesmos problemas esquece não consegue é exatamente isso agora eu digo vou culpar o coisa não a legislação não o proíbe de eu ter relação com ele vamos lá ver isto é eu costumo dar o caso agora dos russos os russos entrou tudo em pânico e fecharam todas as contas aos russos certo? os bancos o russo não conseguiu ter uma conta bancária ou seja era fechado mas na verdade o que disseram não foi o país que estava sancionado é e pá tomei atenção que nós pusemos uma lista brutal de russos sancionados qual é a reação do banco? é tal o terror é pá que não entra nenhum russo em vez de os filtrar pelas listas não só podiam não podiam verificar nas listas só estavam lá nas listas certo? e portanto e qual que aconteceu? é pá o terror deles é tal e depois há outro há outro fator muito grave que se está a passar aqui enquanto nós nestas empresas ainda o dinheiro somos nós que o sofremos eu sou a assinista é pá o dinheiro eu tomo como o meu não é? eu sinto a coisa na pele é pá o tipo de compliance de um banco vai continuar a receber o mesmo amanhã depois da manhã se fechar a empresa do Riclus a minha ou a do António dos Fagundes pá vai-lhe dar igual a única coisa que lhe pode acontecer é uma multa e portanto ele não tem nada a perder e fecha e portanto ah e ai do CEO ou da administração que lhe coloca alguma pressão porque ele faz uma queixa ao roador e aquilo vai tudo dentro portanto nós sociedade é que somos culpados do que está a acontecer porque os políticos é que votaram esta legislação e eu não me condeno de todas as formas tanto os roadores como como os próprios operadores não traz-se da sociedade a querer que os políticos passassem isto para se sentirem mais protegidos também é olha já que estamos a falar da macroeconomia o que é que hoje se vende? 2008 é crise do mercado não é crise do mercado nenhuma o que se passou foi uma política monetária para já os bancos centrais não deviam existir eu sei que é uma expressão que choca muita gente mas mas temos que começar por aí ou ir por aí e falar um pouco de como é que a nossa política monetária foi ou foi criada ou como é que está a ser desenvolvida e como é que isso limita a atuação das pessoas e bem tudo isto é vamos lá as nossas atividades esta guerra o que se está a passar e todo este clima que nós estamos a viver decorre de um crescente poder destas instituições de megas bancos centrais e de governos enormes que criam quase um clima de terror nós neste momento andamos a desconfiar de toda a gente não é? nós mesmos no nosso dia a dia pá tratamos toda a gente como bandidos exatamente neste momento é isto que é que é o trabalho de compliance é tratar toda a gente como culpado antes de ser o nosso cliente e mesmo eu te confio com tudo não é? há situações lá já sei já sei se deve ou se não deve quer dizer é tanta é tanta lei tanta linha que a gente já não sabe se deixa se não deixa etc mas isto para dizer o que? isto é o resultado do dinheiro estar em mãos do governo a partir do momento que o dinheiro está em mãos do governo o Estado cada vez mais necessita de recursos e recursos e recursos e recursos e a pressão sobre a sociedade é enorme não é? esta coisa do branqueamento vamos lá ver desde que o homem é homem pá há bandidos há tempos isso vai sempre existir não é? porque está mais leis ou menos leis portanto o grande crime que está aqui vamos lá ser todos aqui honestos uns com os outros é evasão fiscal é o tema que está aqui o resto são ou atividades que foram ilegalizadas pelo Estado que é o caso da droga que a mim não vejo porque é que não há de ser legalizado eu não tenho nada a ver se uma pessoa em casa quer consumir cocaína não é o meu problema não me diz respeito e tirando isso são atividades elas mesmas legalizadas pelo Estado que nós temos que andar a servir de polícia é o ponto número um é evasão fiscal quando nós temos tributações se as pessoas fizerem as contas a 60, 70 e 80% em direitos e indireitos epá, como é óbvio tem que se criar aqui um clima quase de terror sobre as pessoas não é? e é isso que se está a passar e o Estado e o Estado de certa forma não faz o seu trabalho de fiscalização e passa-o para agentes como vocês não é? vocês aí que estão a policiar entre aspas as transações que deviam ser eles ou os bancos isto é completamente vai lá ver o sistema financeiro é que isto é que se meter na cabeça das pessoas e ganharam na opinião pública na minha opinião eu não tenho que andar eu tenho que andar a servir o cliente com um bom serviço de corretagem ou seja dá-lhe informações sobre o mercado dá-lhe a ferramenta melhor da operação etc. não eu não tenho que andar a servir polícia bem se é polícia a polícia é que devia andar a servir se há bandidos mas o Estado por falta de capacidade no fundo inverteu um bocado aqui não diria que a capacidade é bem então desde o lugar se tu queres tributar hoje como se tributa na sociedade a 60 e 70% das pessoas em média que há pessoas não sabem como uma pessoa a ganhar mil euros sai mil e duzentos e tal da companhia é quanto custa a companhia e se calhar nesse nesse ordenado mil euros é 45 logo para começar para o Estado e 55 para ele isto é para começar e depois se meteres IVAs e MIS e gasolina e faturas de eletricidade o tipo está a ser tributado a 60 65% pois é óbvio com esta pressão com esta pressão sim mais a inflação cada um tipo e depois o tipo tenta fazer um negócio com notas e nós não sentamos notas depois o tipo tenta fazer notas e tenta passá-las por um banco e tenta limpá-las por outro lado quer dizer é óbvio que não é a sociedade não é de bandidos a sociedade está a tentar sobreviver e bem achas que achas que com criptomoedas até agora como estamos todos agarrados aos bancos estamos obrigados a aceitar o compliance tirando o pessoal que pretende dar notas e como estavas a dizer cada vez é mais complicado cada vez há mais justiça achas que com criptomoedas devemos vir a parar um mundo onde existe um mercado um mercado secundário maior cada vez maior em que aspecto é que estás a te referir? da fase de fiscalidade ou seja, imagina do facto de eu com bitcoin eu escolho o que é que declaro pá, é como com cash com cash eu escolho o que eu declaro pronto exatamente não, vamos lá ver tu só consegues fazer isso em bitcoin se ou com stablecoins nós todos começamos a anunciar isso é o mercado no mercado secundário é o bitcoin e não sei o que sim, sim isso é um risco que eles obviamente já viram que há não é? certo mas isso não nos cabe a nós a empresa de crotagem a empresa de crotagem o que tem que ver é se o depósito que ele faz fiat é legítimo claro e se o depósito de cripto que ele faz convertido em fiat é legítimo e onde é que vieram essas criptomoedas não é? se ele as comprou como é que as comprou e se elas e se aquela carteira não tem nenhuma atividade digamos fora de normal mas 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 tirando tirando isso é assim eu volto ao meu ponto isto é tudo uma enorme pressão sobre a sociedade em que se carrega em toda a gente em que nós ao invés de estarmos a olhar para o culpado da história andamos todos a não, não, é os bancos depois o outro não, é corretora quando não é o problema é nós aceitarmos que uma tributação absolutamente extravagante não é? eu por acaso eu por coincidência com o que Luís está a dizer por acaso escrevi um artigo que vai sair agora no Sol este sábado que é a Bitcoin separa o dinheiro do Estado e é literalmente um bocado a falar sobre isso e o ponto e o único ponto de pá porque é que isto não vai acontecer rapidamente é exatamente o que Luís está a dizer que é pá tributação ou seja eles sabem que com cripto perdeu o controle portanto apesar de ser do interesse do povo que seja Bitcoin uma das moedas soberanas nunca pá não acontece não vai acontecer eu não sei quais que eles sejam obrigados porque nunca vai caber no interesse de peraí eu vou perder essencialmente o poder de pá nós em traspas né temos um bocado sim perder o controle que tem exato é só por aí agora para o indivíduo em si se calhar a escolha é melhor é por aí mas se for hoje em dia o médico e tiver stablecoins ou STCs eu entrei eu posso pagar o STCs e ninguém sabe dessa transação certo claro onde é que está o problema aqui não foi tributado certo mas repara tu assumes que não foi tributado mas o médico pode simplesmente dizer é pá olha a tributação é X e eu vou pagar nisto converter e pagar ao Estado pá ninguém me impede de fazer isso certo repara tu podes assumir que as pessoas não fazem isso pá eu não sei se elas vão fazer isso ou não mas a escolha é delas isso é que é o meu ponto a escolha é sempre delas sim era como estavas a dizer quando pagas com cash não é quando pagas com dinheiro exatamente se pagas com dinheiro é isso mesmo pedes ou não fatura não é tipo e se pedires depois podes ou não declarar aquilo exatamente e o meu ponto é esse repara se tu dizes que és um país livre então tu devias ter tu tens a escolha no teu pleno direito não querer pagar impostos e assumir as consequências disso pá é um acto de liberdade repara tu tens o pleno direito de liberar não quer pagar impostos e pá e dizer pá então olha vais a tribunal do gajo sim senhor eu aceito a consequência vais preso sim senhor eu aceito a consequência mas tu tens o pleno direito de fazer isso porra pá há consequências para usar tu concordo sim senhor mas tens o direito repara tu estás a entrar num mundo em que já não tens o direito a isso isso é que é mau como andar a mais de 120 na autostrada certo ou não parar num stop certo eu escolho podemos fazer a pergunta que no fundo na história da humanidade mal ou bem o dinheiro foi sempre anónimo certo o dinheiro foi sempre anónimo certo as pessoas agora é que meteram na cabeça que eles têm que saber a 24 horas exatamente aliás as pessoas não meteram na cabeça foram empurradas bocadinho a bocadinho para aí por conveniência é bastante conveniente teres um cartão em passá-lo e as pessoas acabam por ir usando porque não é bastante conveniente não é bastante conveniente repara não mas por exemplo há um argumento forte foi uma comunidade para haver uma moeda por já eu não acho que bitcoin neste momento seja moeda é uma reserva de valor mas moeda não é moeda é quando algo é lançado para fazer todas as trocas de uma comunidade ou seja toda a gente usa aquilo para fazer troca indireta toda a gente é uma unidade medida no fundo exatamente e depois torna-se ao ser o intermediário das trocas é a unidade de conta todos os bens da economia estão denominados naquilo eu acho que estamos todos de acordo não é que aquilo é uma ainda é especulativo etc é uma reserva de valor especulativo e depois se a pessoa achar que daqui a 10 anos ela vai comandar o mesmo poder aquisitivo sobre a sociedade toma aquilo como reserva de valor e não é aleatório que os africanos tenham eleito as miçangas por exemplo até a chegada de portugueses ou de europeus àquele sítio porque a produção de vidro era uma tecnologia caríssima e quase inacessível e portanto aquilo era escasso e mantinha o valor por gerações e gerações portanto quando a gente acha muito estranho chegava lá um tipo com umas barras com qualquer coisa um espelho e com vidros e dava-lhe os vidros e umas miçangas e ele entregava o ouro não, não era nada estúpido porque era porque era o ouro era mais valioso que o ouro uma das características de qualquer moeda quando uma moeda elege um bem para ser uma moeda é ser escasso e o ouro não é por acaso que acaba por ser nomeado como como a moeda só que o ouro tem um problema ao ter sido controlado pelos bancos e pelos bancos centrais eles começaram a fazer reservas fracionadas o que é que é isto? é muito difícil eu saber como eu não vou lá levantar o dinheiro o ouro é uma coisa difícil de transportar eu tenho tendência a deixar lá no banqueiro no banqueiro A da Unidade Média deixava lá o ouro e ele passava-me os recibos a dizer que aquilo corresponde é um certificado de depósito é como uma ficha de armazém é pá é igual ao vangaleiro é igual ao vangaleiro eu deixo na discoteca o casaco e ele dá-me uma ficha que sei que corresponde àquele casaco só que o dinheiro tem uma característica que não é igual a um bem normal ou seja eu como utilizo aquilo como reserva de valor e não preciso daquilo para o dia a dia há uma parte que eu não quero mexer eu deixo lá ficar e portanto o banqueiro ao perceber sei pá este gajo deixa aqui ficar deixa aqui ficar isto e o que é que eu vou fazer e toda a gente confia nos meus papéis eu faço uma coisa chamada reservas fracionadas que é pá faça uns papéis deixem lá existir o ouro e dão um crédito a um gajo é isto não é mais nada lhe dão um crédito a um gajo e começa a circular papéis na economia em que lhe dou um crédito nós hoje se formos fazer um crédito à habitação é o que acontece não é? a criada lhe agarra uma partida dobrada diz que está lá o dinheiro e do outro lado diz que eu lhe devo aquilo é isto não é mais nada e é um registro eletrónico não está lá mais nada é smoke e ele pode fazer isto porquê? porque tem uma licença é isto e claro qual é o perigo disto? quando se fazia isto na idade média e havia um tipo que era que era abusava não é? há a tendência a existir as notas dele ou os papéis dele em excesso na comunidade não é? e o que é que acontece? só houver um banco concorrente e que recebe esses papéis quando lhe pede a liquidação daquilo dá cá um homem dá cá um homem e ele não tem entra em falência então o que acontece? apareceu alguém que é o maestro o Banco Central mais uma vez uma invenção protestante que chega lá e diz pá vamos agora coordenar-nos ou seja tu fazes reservas afacionadas a 10% e tu também a 10% qual é a probabilidade disto de acontecer? quando há um encontro de contas nunca há problema tu deves-me tanto eu devo-me tanto e não tenho que liquidar as coisas em ouro portanto há um maestro para coordenar-me a fral é o que há é por isso que surgiu os bancos centrais não foi por mais nada só a palavra Banco Central lembra-me logo socialismo ou planeamento central que não é que nunca funcionou depois a seguir assumiram a política monetária e o que acontece? antigamente a procura e oferta por poupança se há muitos afogadores ou excesso da forro o preço do dinheiro desce não é? e se há falta da forro e há poucos depositantes o dinheiro do juros sobe para atrair mais a forro isto é um mercado normal um preço normal quando aparece um Banco Central a dizer que por exemplo em Portugal há muita aquela mania é pá os portugueses decidiram gastar como se houvesse amanhã ora bem num país onde há pouco capital pouca poupança o que é que acontece? taxa de juros devia estar a 15 ou a 20 em 2000 se de repente há um tipo um burocrático dizer pá fixação de preços em vez de 20 isto vem aqui para 5 ou para 4 o que é que o pessoal vai fazer? vai gastar como se houvesse amanhã vai pedir crédito e é isto e é isto que aconteceu no subprime não é mais nada é alguém vai pedir crédito pensando que pode pagar no futuro e alguma coisa formal eventualmente não pode e há outro aspecto destrutivo que ninguém fala disto que é que é um aspecto muito perverte-se isto e não é por acaso que acontecem creches em em ciclicamente no capitalismo por causa disso porquê? o vamos supor um caso subprime eu faço baixar o juro artificialmente estou a dar uma indicação à sociedade que há muita poupança e ao dar esse sinal de que há muita poupança isto seria quase eu utilizo sempre analogias coisas muito simples imaginem que eu estou numa ilha deserta e pá é preciso consumir todos os dias 4 maçãs e vamos supor que eu consigo ter lá um pote em que tenho lá 20 maçãs não é? o que é que acontece? eu posso estar o dia todo nos próximos dias já que tenho todo o consumo não preciso andar a recolher as maçãs tenho todo o dia para me dedicar a produzir bens de capital sei lá a construir uma vara para ir buscar maçãs ou a construir uma casa ou a construir outra coisa ou seja posso só com poupança que me satisfaço o meu consumo diário é que eu consigo estar vários dias a produzir bens de capital pronto isto é simples numa sociedade complexa quanto mais longe a produção está do consumidor mais etapas tem é necessário que exista muita poupança por exemplo uma empresa farmacêutica tem que ter o desenvolvimento do produto depois tem que fazer a fórmula e a fábrica e tudo isto demora muitos anos até chegar ao consumidor final é quase de um carro tem que ver a extração de ferro e do alumínio etc e as peles etc até chegar ao final o que é que eu estou a dar? quando eu baixo artificialmente os juros eu estou a dar um sinal à sociedade um sinal errado é claro não se preocupem que há muita poupança vocês podem fazer processos produtivos muito longos não é por acaso que há crises nas casas ou há creche nos carros ou etc porquê? porque o pessoal dedica-se todo a fazer coisas de capital intensivo e há creche não é? quando chega o momento e o pessoal vê que aquilo está tudo distorcido é por destrução de preços não é mais nada portanto chega lá o dinheiro para gastar basicamente ou seja chega quase no pote de maçãs que eu estava a dizer o pessoal chegava que havia lá 20 e afinal não existe 4 e dá o estouro achas que essa taxa de juros fosse fixada por cada banco individualmente a competir uns com os outros isso já não acontecia? claro que não isso não acontecia como é óbvio não é preciso dos bancos eu posso hoje em dia e é isso o DeFi eu hoje em dia não preciso dos bancos para nada para ter um mercado de crédito claro ou seja é um bid é um exchange igual para a taxa há um mês praticamente é se o crédito fosse peer-to-peer não haveria esse problema porque o mercado é que definia as taxas o mercado é que estabelece as taxas claro não está vamos nós honestamente chegámos ao surreal de o pessoal achar normal 0% e inflação a 10% é claro alguém que me explique vocês aqui que vos custou dinheiro a ganhar vocês emprestariam alguém a 0% ou diga-me lá mas a questão é essa é que eles não nos custa criar o dinheiro portanto está explicado não é? claro não nos custa criar a moeda peço desculpa porque eu gosto de distinguir moeda e dinheiro porque eles eles baralham-nos com todas as coisas o crédito criado através de inflação não é crédito é aquilo que eu disse quando o banqueiro faz lá umas senhas isso não é crédito isso é inflação certo e isto é o que aconteceu a partir das filiales é mais grave que é o próximo estouro que vamos ter vai ser nas obrigações soberanas que é os governos estão apartados o que é que fazem? eles dizem assim o Banco Central garante a compra de tudo o que acontece? os bancos comerciais vão lá e compram aquilo tudo em vez de andarem a dar crédito à economia compram o papel todo acredita que o Banco Central depois vai comprar a seguir pois o Banco Central eles despacham o papel todo ao Banco Central o que acontece? baixa o yield é muito simples vamos pôr um exemplo muito prático se eu tiver um depósito de 100 euros e todos os anos dá 10 o banco garante que paga um cupom de 10 não é? todos os anos eu tenho um retorno de 10% se eu tiver que fazer um depósito de 200 para ter esse cupom de 10 o retorno é 5 correto? certo não se eu tiver que fazer um depósito de 50 e dá-me 10 o retorno é 20% estamos todos de acordo portanto se o Banco Central Europeu e esses cupons estão fixos na obrigação agarrar e ir ao mercado e começar a dar um yield muito mais alto o preço começa a subir da obrigação e o juro de 10 é isto que aconteceu com a Grécia que subiu 1000% desde que o Draghi disse o que for preciso ninguém sabe disso a obrigação grega subiu 1100% até 2020 as obrigações portuguesas subiram se não me falha a memória 450% quer dizer ele dá algum milagre aqui em Portugal para isto ter subido ninguém comenta isto até isto é a inflação isto é a inflação essas obrigações representam uma unidade de monetária na circulação eventualmente é porque é feita dívida porque repara se o Banco Central está a comprar ele está-lhes a dar euros por aquelas obrigações não existe de perder euros está imprimido vocês não acham surpreendente que pela primeira vez na história mandou-se fechar cabeleireiros e cafés e restaurantes e tudo tudo fechado então não são eles que pagam ao Estado eles não deviam estar preocupados não, não estavam porquê? porque sabiam que vendiam as obrigações e o outro imprimia mas até houve um movimento pequenino e curto de porquê é que pagamos impostos mas pá, morreu rápido mas fico eu recordo realmente porquê é que a gente paga impostos? eles podem fazer isso? pá, tu tens paga impostos porque tens de ter um burn tens de sentir aquele burn percebes? tens de ter um burn na tua carteira pá, para quereres mais no dia a seguir pá, whatever não sei, estou a inventar mas é não repara que agora o Governo já não pode imprimir mais e o Governo agora já não pode imprimir mais só o Banco Central sim, mas é a mesma coisa mas há um bocado falávamos do porquê do Banco Central existir pá, eu acho que a gente estamos aqui nas blockchains e tal às vezes esquece do problema da confiança de que alguém no fim tem que ter o ledger não é? tipo, quem é que mantém o ledger? pá, se continuar sem haver bancos centrais em Portugal, em Espanha, em Itália em todos os países não é? certo acho que a determinado ponto esse problema deve ter surgido não é? quem é que mantinha o ledger? como é que tu tinhas a certeza que a Itália tinha imprimido um milhão de liras e não um bilhão? porque elas eventualmente iam aparecer no mercado não é? eu acho que a questão aqui é é como as outras moedas Kiko, pensa nas outras moedas que não são dólares não eu digo é pensa no problema pensa no problema que é manter um ledger de forma centralizada ou ou em quem é que confias para o fazer que no fim alguém tem que o fazer mas o banco central não tem registros é isso tem uma contabilidade muito simples só que os bancos comerciais exato quem tem que ter os registros todos os clientes são os bancos eu acho que esse problema não se aplica e também há um enfim uma temática relativamente recente que é a do euro dólar que é basicamente um sistema de shadow banking para o dólar em que os bancos é que têm o seu próprio ledger e exatamente controlam entre si quem é que tem o que e quem é que transfere para onde não há a mesma coisa e aí evitam de haver um banco central ou não existe um banco central para controlar essas transações e eles não temos que temos que se o banco de Portugal nos pedir qualquer transação ou o que seja nós temos que de imediato reportar tudo neste momento ninguém sabe qual é o tamanho do balanço destas instituições ninguém sabe ninguém sabe não há nenhuma auditoria externa não há ninguém as instituições financeiras não eu diria mais do BCE ou da FES ninguém sabe qual foi a massa monetária qual foi a massa monetária que está mesmo emitida por eles por exemplo o FED descontinuou descontinuou o M1 por exemplo tipo em 2020 ou 2021 eles até davam alguns dados podem ser podem valer o que valem mas é o que é o que é o M1 explica-nos o M1 é massa monetária um tipo de massa monetária em circulação é só notas e depósitos ao or e o M1 isso foi por exemplo foi de continuar já estava alguma estatística sobre a quantidade de moeda em existência certo não é que seja relevante porque o M1 é a parte mais irrelevante irrelevante o M2 é que é exatamente é que é maior mas é só um exemplo estás a ver-te com umas coisas pá eu concordo 100% que pá eu sim eu também sou futebolista a dizer não faz sentido muito os bancos eles nem sequer são auditados isso é o pior é isso eles já brigam a tanta transparência mas depois são bastante bastante não transparentes ó pá exato eles podem por exemplo vamos dar aqui uma coisa da discrepância do que chegámos na sociedade que as pessoas às vezes não param para pensar se um de nós aqui imprimir-se notas garante-os o que vai parar a cadeia é certo quando eles fazem isso é sempre em nome do bem do bem comum é para estimular é para aguentar a economia é para salvar a economia é para salvar da crise de covid é para salvar sei lá é para salvar o planeta terra sim ou é para salvar a humanidade e assumir-se a partir do privado se for fazer isso é para burlar é para defraudar o próximo pronto outro exemplo se nós manipularmos em bolsa uma ação o preço de uma ação vamos dentro certo mas é limpinho e eles podem manipular o preço das obrigações que é um ativo financeiro pode dizer que compra as obrigações e toda a gente fica contente pode dizer o preço que ele quiser sim exato portanto não se passa nada e então 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 uma coisa é um crime de leis da pátria e outra coisa é é para salvar é para nos salvar é para nosso bem ou por exemplo a segurança social é o maior pãozinho que pode haver não isso é solidariedade internacional é assim que eles dizem é um pãozinho mas é para o bem é um pãozinho mas é para o bem é um pãozinho mas é para o bem exatamente era um pãozinho no outro dia como é que foi aquela do das plantas de canábis que também é nem sei como é que isso está se envolveram dinheiro ou não como é que se chamava Juicy Fields Juicy Fields eu lembro-me não era um gajo a falar isso lá no grupo Tribunal Moedas lindo eles dizem que ficaram 102 milhões e meio de dólares ou o que é que foi um gajo qualquer não sei não sei não sei vou dizer o que está na página deles literalmente foi a única coisa que eu vi como se 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 fosse super regulado exato e e dois as empresas que normalmente fazem isso não precisam de fazer crowdfunding para plantar mais tipo amor de Deus essa malta tem muito dinheiro tipo eu por acaso quando ouvi falar neste projeto pá fui ver por curiosidade e fui estas duas coisas aí e pensei isto vai dar a geneira uma questão de tempo e e depois esqueci aquilo e agora só quando ouvi falar é que é que olha lá está nunca pensei que aquilo chegasse a ficar tão grande mas pronto enfim mas vou lá numa coisa mas retornos de vinte por cento a cada trimestre ou coisas do género eu acho que as pessoas diziam desconfiar não é? é pá eu acho que as pessoas estão muito desesperadas por um elevado isso isso essa é a primeira coisa por qualquer coisa qualquer coisa que deia o que quer que seja não é tipo é que o as coisas existem mas olha podemos voltar a voltar a desculpa desculpa voltar a pergunta que que em teoria foi foi por isto que que o o Nuno disse que nós devíamos chamar cá o Luís que era que foi o Fobroca que se fez na altura acho eu que era o que é que o Luís achava se relativamente ao euro o futuro no fundo se tem futuro ou ou não 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 isso em si isso em si era mais ou menos esta pergunta não é? ou estou enganado? há vários há vários problemas primeiro um se olharmos estou a falar de analista técnico primeiro o gráfico é horroroso para começar mas é importante porque eu costumo dizer que o que o mercado quem especula bem é quem segue o rebanho e portanto e o rebanho neste momento não está favorável ao euro o outro aspecto é que eles imprimiram muito mais do que a do que a FED isto é quase andámos a ver quem tem a camisa menos suja não é? por várias razões uma há aqui há aqui dois aspectos desde 2020 a FED imprimiu 4 bilhões de euros estou a falar de 4 bilhões na nomenclatura europeia 12 zeros não é? os americanos chamam de TRI mas pronto nós chamamos de bilhões os jornalistas também nunca nunca sabem isto os jornalistas é como calha mas estão a falar de 12 zeros os americanos imprimiram a FED imprimiu 4 e o BCE imprimiu 4 já agora se calhar para para comparação isso é mais ou menos um bilhão era o mercado todo de cripto há uns meses não é? o mercado de cripto neste momento vale um TRI americano isso é um bi certo sim só para comparação só para os nossos ouvintes estarem seguintes qual é o valor? eles imprimiram sim mas já valeu 3 4 dentro de 2000 portanto a FED 4 e o BCE 4 não sei agora o Banco de Japão mas deve ter sido outro tanto e mais o Banco de Inglaterra não sei quanto é que quanto é que terá quanto é que terá sido mas estamos só a comparar Euro depois existe uma coisa que permite esconder o que está no balanço deles que é o chamado Repo Market o que é que é isto? é um acordo de recompra então o que é que ele faz? ele diz assim olha eu compro-te ao Banco a obrigação certo? mas amanhã eu prometo que te vou vender outra vez e tens que me e tens que me e tens que e tens que comprar não é? ou seja pronto é o reverse é o contrário do acordo de compra ou seja eu amanhã vou-te vender o tipo e um bocadinho mais caro porque vou-te cobrar uns juros de overnight correto? não sei se perceberam aqui é muito simples é eu 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 FED Banco para te dar liquidez compro-te a obrigação por 100 estou a fazer uma coisa muito simples e amanhã já te garanto que te vou comprar eu vou vender de 50% de 102 vou-te cobrar um juros e portanto o acordo de recompra é ou seja eu ao comprar essa teoria a obrigação de altíssima qualidade do governo americano tudo dívida sempre eu amanhã garanto que te posso vender um bocadinho mais caro o que é que lhe acontece? amanhã ele faz a mesma operação mas ainda por maior valor vocês perceberam o que eu estou a dizer? ou seja uma obrigação eu amanhã compro duas e anulo a que está anterior ou seja mas não preciso registar no balanço porque há um acordo em teoria aquilo não vai estar aqui porque eu amanhã tenho a promessa de que vou despachar este papel só que a bolha todos os dias eu ponho mais aumenta aumenta portanto a coisa nos Estados Unidos para vocês terem uma ideia vai em 2 bilhões mais 2 bilhões portanto deixa-me só dar uma referência que é em 2008 durante a crise financeira entre aspas foi pá eu vou ver no pior no pior momento e foi tipo 25 neste momento é 2 mil bilhões portanto pá a escala a escala magnitude é tipo 100 vezes 100 vezes ou seja 1000% exatamente não 10.000% desculpa eu sei só para vos dar uma ideia é 10.000% a diferença só para vos dar uma ideia vocês se lembram quanto foi a crise a crise do subprime exato é isso era um mercado acho que era brincadeira não era mais nada o mundo ia acabar e 700.000 milhões na altura de dólares 700.000 milhões não é 1 bi o nosso 1 bi ou seja para os americanos 700 bi para nós 700.000 milhões de dólares vocês recordam-se que o congresso esteve à noite a discutir e aquilo era o fim do mundo e mateis fole e não sei o quê 4 dias o outro dizia que não 700 ok eles agora fazem um bi ou tri americano como quem vai a casa de banho olha toma lá mais um mas na altura mas na altura puseram os contribuintes a pagar agora podiam na altura podiam ter imprimido já agora não é tipo mais uma vez porque é que eles não imprimiram mas nós pegamos os contribuintes sim com a inflação que seja pagas sempre sim mas se eles podem imprimir a mim dava-me mais jeito dava-me mais jeito não é que eles pá imprimiam não é ou então ou então que deixassem o mercado funcionar e que deixassem os bancos de merda falir não é tipo se são maus atores têm que ir à vida e se não estás a premiar negativamente os bons não é porque os bons tiveram menos ganhos e não sei o que e depois não precisaram de ser salvos não é mas os que fizeram mal foram salvos e receberam dinheiro que não tinham pronto olha o Fred Ocas mandou mesmo o gráfico obrigado é 2.4 afinal não é não aquilo começou em 2008 tu podes ver que era 25 bilhões de dólares americanos estou a falar os valores ah sim já vem vocês estão a ouvir o gráfico e agora tem 2 e agora tem 2.182 mas o pessoal às vezes acha que eu estou aqui a inventar mas eu estou a dizer os números mesmo ou seja passou de 25 bilhões de dólares americanos está na descrição 2.400 bilhões de dólares americanos ou seja esta diferença de escala é de 9.600% está para ficar com uma ideia Luís só para te explicar isto é mais podcast do vídeo exato ah não pronto ok só para desenvolver portanto os números estão ditos 9.600% a diferença não mas repara a maioria foi desde março do ano passado exato não não é que nem chegámos a esse ponto é quando? repara estou a falar de uma escala em 2 anos não não é 2 anos é 1 e meio nem 1 e meio sequer é tipo imagina isto a escala disto andava tipo em pá isto vai até 2003 vai ser 2003 pá em 2003 estavas tipo só 3.5 no pior momento de 2008 era 25 ou seja era tipo 10 vezes vá pronto imagina mais ou menos 10 vezes neste momento estás se eu não consigo dizer 96 vezes estás a ver é tipo é ridículo espera não é mas nós chegámos ao melhor ok e esse é o americano que é publicado e começou pá e a pior parte disto começou tipo em em setembro de 2021 em setembro de 2021 não não mas a pior parte de agora tipo da escala porque se ouvir o gráfico a escala que está agora a pico começou em abril de 2021 ou seja está tipo há um ano e agora muitas vezes foi quando houve o pico da crise exatamente exatamente a partir daí começou-se a imprimir dinheiro a parvo e pronto o ripo ainda não pararam agora estabilizou estás a ver visto ali uma estabilização mas pá que ele eventualmente dispara outra vez não é mas a inflação é transaccionante 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 entre moedas dizem eles dizem eles eles não dizem há quanto tempo não dizem quanto tempo depois já estávamos perto do pico e agora veio para ficar portanto já passou o discurso foi alterado sim mas continuam a dizer quanto tempo não dizem diziam temporário mas nunca disseram se era um mês dois cinco um ano nem eles sabem eles sabem bem o que fizeram eles sabem bem o que fizeram eles sabem não te preocupes que eles sabem bem o que fizeram mas aí eu também se calhar posso dar uma opinião do contra que eu acho que eles nessa parte até têm razão que a inflação em si é transitória os preços vão voltar a baixar talvez não talvez não não para níveis como estava antes mas não sei se baixa se estabiliza não não baixa isso isso quanto muito estabiliza os preços vão baixar porque a maioria dos preços é devido ao supply shock toda a supply chain mundial ter parado durante dois anos não é assim não é assim eu acho que as duas coisas eu acho que as duas coisas 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 a velocidade do dinheiro é prova isso que ele está a dizer que é o dinheiro ainda não entrou na circulação ou seja esta inflação não é a inflação de epá destes bilhões que se imprimiram agora esquece isso não é isso e não pode ser não é 10% meu se isso acontecesse não era nunca na vida isso ou seja e o dinheiro é o gráfico que prova isso que é uma queda a pico ou seja esse dinheiro ainda não entrou em circulação de forma absolutamente nenhuma esta inflação concordo com o Rick é claramente uma situação que houve e ainda hoje sentes isso ainda hoje ouve-vos falar disso sim sim há shortas ouve-vos falar isso mas há dois fenómenos concordo com o Rick há dois fenómenos quando imprimes dinheiro meu amigo há sempre inflação pois é que seguiu o dinheiro é isso é que o dinheiro ainda não foi gasto é só um ponto não calmo é que tu quando tens o mercado americano ou as criptas a subir 17% o dinheiro foi para aí desde 2020 não foi só para aí foi por exemplo Rolex carros 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 e depois eventualmente vai subir concordo 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 é bom para alguns é bom para alguns e vai estourar mesmo de vez é tipo vai fazer aquilo quem comprar as casas, os carros, as ações a Bitcoin primeiro, põe eles quem comprar as coisas com esse dinheiro vai ficar bem o resto das pessoas que vão ter que pagar a fatura vão ficar bem mas isso é o efeito cantilhão o povo paga sempre no fim é o mundo em que vivemos então o último número que tenho e por acaso agora não sei aqui a fonte mas depois posso tentar passar ao Ricardo na UBC ano passado ano passado por esta altura este mercado rep avalia 8 bilhões o mercado rep portanto vocês podem ver como é que está o sistema na Europa deve estar lindo, deve estar uma maravilha depois ainda temos outro problema que é não sei se vocês repararam que é o por exemplo quando cada filial do BCE é como se tivesse filiais tem o Banco de Portugal tem o Banco de Itália tem o Banco de França tem o Banco de Alemanha tem o Banco de Alemanha pronto e é o Banco de Portugal por exemplo que compra as obrigações portuguesas no mercado secundário e fica com elas como é óbvio a maior parte e então depois há saldos ou seja o BCE é alemão o Banco Alemão tem tem um saldo a haver do Banco Espanhol o Banco Central Espanhol ou seja o Banco Central Espanhol deve mandar-te a dinheiro ao Banco Central Alemão o Banco de Itália o Banco Central de Itália também deve mandar-te a dinheiro porque entre eles depois não há liquidação há só há saldos ok? existe um balanço para cada um pronto e o que é que acontece? neste momento toda a dívida ou seja o Banco Central Alemão se quisesse sair do sistema agora se não me falha a memória tinham que lhe pagar 2.3 bi ou outra coisa ou seja está todo desequilibrado o sistema em que Itália Espanha Grécia Portugal são gigantescos devedores ao sistema e portanto também há aqui outro tema que é os que estão a pagar lá em cima se quiserem sair do sistema têm ali um problema ou seja a Grécia nunca irá pagar o Banco Central Português nunca irá pagar aquilo Itália nunca irá pagar e Espanha também nunca mais irá pagar aquilo aquilo é para as calendas toda a Chantanda segue em frente com a bola para a frente pronto estás a entrar lembras-te no início quando eu falei do enfim do blog ou do artigo do Arthur Race estás a entrar no no assunto dele era literalmente sobre isso o artigo dele nós estamos a criar dívida que nunca vamos poder pagar e que não é toda atrativa para qualquer investidor internacional pronto pois há outro tema que toda a gente se esquece o Banco Central Europeu vocês sabem qual é a alavancagem dele neste momento quanto é que vale o capital ao ver dos ativos faço ideia não é ideia está alavancado 78 vezes isso não é proibido por lei é um prodigênio é um prodigênio normalmente é um prodigênio eles estão 78 78 eu escrevi um artigo também com os números e com as fontes e com tudo isso 78 vezes é a alavancagem do BC obviamente que isto era facilmente resolvia-se rápido ou seja eles conseguem mais eu acho então fazia uma coisa era uma magia os bancos os estados emitiam obrigações certo o BCE comprava tudo e eles faziam uma injeção de capital portanto reequilibrava um bocadinho outra vez tudo feito com a smoke pronto mas isto tem custos políticos porque obriga para haver um aumento de capital do BCE isto vai ter que ir aos parlamentos apesar de ser uma coisa relativamente simples de resolver vai ter que ir aos parlamentos e portanto eu não sei como é que a senhora Lagarde com este capital que ela tem se ela fosse a considerar já as perdas que tem porque ela está a comprar papel de Itália de Portugal etc ela se tentasse agora vender isso no mercado secundário o papel todo que ela tem no balanço ela nunca ninguém compra aquilo aquilo é tudo lixo é isso é exatamente isso é lixo é isso que eu estava a agradecer é um investimento em que ninguém tem interesse não ninguém compra aquilo é levar aquilo até à maturidade para receber só que para o gajo pagar a conta o Estado português para pagar a conta tem que emitir nova dívida é como o credor que anda com os cartões de crédito dá-me mais crédito para ir pagar o crédito que tenha mas nós já temos disse há tanto tempo imagina eu acho que a cena é o pessoal imagina um gajo olha para o gráfico do euro e diz assim esta merda de desvalorização empreendedor de compra pá muito mais do que eles dizem mas whatever mas assumir que o que eles dizem é verdade pá tipo 40% ok vamos assumir que isso chega tipo ao dólar e chega tipo aos 99% pá tipo a seguir a isso é que ele pode desvalorizar ainda mais 99% e depois disso mais 99% e é infinito tipo as quedas são sempre infinitas portanto realmente tu podes ter um sistema tipo um bocadinho é de infinito nunca é porque acabas as moedas a mudar etc mas o sistema mantém-se estás a perceber isso é que é o ponto ou seja por causa da curiosidade gostava de saber a tua opinião porque tu realmente interessas-te bastante por este assunto mas para ti qual é que é há a forma de mudar isso ou seja tu vês alguma forma desse sistema todo já falámos de imensas coisas diferentes há alguma forma de o sistema mudar isto vai acabar e eles estão a gerar uma crise precisamente para isso infelizmente a população é ignorante e vai chegar um momento em que isto vai colapsar a malta não tem dinheiro para pagar a conta e eles vão dizer não esperem tenham calma que a gente tem uma solução a solução vai ser uma uma moeda digitalizada deles agora esta é que vai ser com esta agora mas diferente no caso da Europa diferente do euro vamos ter um 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 AB2 digital onde acabam com o dinheiro físico e vão culpar como sempre em qualquer crise os romanos também vocês já ouviram falar na história de Roma o o imperador diocliciano que foi o primeiro a pôr um tabela de preços o Edith portanto é muito justo o primeiro gajo que cria a inflação e que imprimia como se não houvesse amanhã ou seja eles tiravam o conteúdo do metal precioso é o primeiro gajo que tem a lata de dizer a meus amigos ou seja a culpa é a vossa aqui vai ser a mesma coisa ou vai ser o capitalismo ou vai ser o surprise ou eu acho que a desculpa eu acho que a desculpa até falar uns da aula ou que tivesse as empresas de cripto ou que deixámos olha que não eu acho que a desculpa vai ser outra e a desculpa até é bastante clara parece-me a mim parece-me que é óbvio e repara se eu tivesse na posição de um banco central é óbvio que eu quero uma CBDC pá isso é tipo um moço sonho humilhado eu ficava maluco se tivesse uma CBDC acabava-se o dinheiro físico ou diminuía ainda mais e pá aí porque eu controlava tudo com as minhas duas mãozinhas e ninguém pode fazer eu adorava esse sistema portanto o que é que eu vou fazer? é muito simples eu vou deixar os bancos continuarem a fazer merda fácil negarem negócios de empresas de cripto pá esse tipo de coisas continuarem a fazer fraudes pá todo tipo de coisas mas porquê? eles próprios estão a cavar a própria grave não é? a própria cova para depois eu simplesmente dizer pá a malta olha para o que eles andam a fazer isto é tudo culpa dos bancos deixe-nos resolver o problema nós somos os bons gás malta nós estamos cá para vos ajudar controlando-se tudo eles vão gerar uma crise uma coisa do género parece-me mas com o banco é fácil parece-me porque eles não vão gerar uma crise qual é o interesse o culpado não vai ser o culpado não vai ser o culpado não vai ser eles não vão ser culpados isso aí esteja claro nunca podem ser culpados não vão ser ou vai ser os bancos ou vai ser a ganância dos gestores dos bancos ou vai ser os bancos que estavam um pouco regulados também ouvimos isso em 2008 vocês recordam-se? sim ou pouco regulados ou pouco capitalizados o que seja não por qualquer razão tão pouco capitalizados seja por pouca regulação seja pela própria gestão da nossa ou porque não viram que os gajos das criptas afinal eram todos gigaristas ou qualquer coisa qualquer coisa há de servir e essa crise e vai ser brutal eles vão vender é pá calma que a gente tem uma solução vai ser toma lá a moeda a moeda a moeda deles e acaba-se o dinheiro físico acabaram-se as fraudes e portanto eu agora se vou à casa de banho eles chamem a que horas é que eu entro a que horas é que eu saio podem fazer outra coisa que é eu vou duas vezes há uma de gasolina e pá menino neste mês estás a estragar o ambiente já não abasteces na próxima porque eu corto-te a carteira ou se por exemplo eu recebo injustamente uma acusação do Ministério Público e preciso-me defender tiro-te a carteira para não arranjares um advogado para não te poderes defender é pá pode-se destruir qualquer pessoa com isto pode-se destruir qualquer pessoa tem sim tem sim é pá acho-me culpado por defeito nesse tipo de coisas e nós vemos por amissão e nós vemos por exemplo na questão do pessoal que às vezes tem problemas com as escutas ou aquilo ou me dar uma morada ou caralho se as cartas iam para a morada antiga e não pagaram pode acontecer aquilo vai para as finanças pá e as finanças é sempre uma pessoa de bem e não tens pá a defesa é extremamente complicada o pessoal tem todo medo das finanças é pagas e depois tentas defender-te tem muita esperança lá está porquê que eles têm esse poder alguém aqui já respondeu eles têm poder porque houve algum político que lhes deu esse poder claramente eles não não caiu do céu é como ao Banho de Portugal porque é que eles têm tanto poder às vezes quando não interessa dizem que não têm não é como agora nós levamos as mãos como fosse os pilates eles estão a fechar as contas às empresas de cripto mas nós não temos poder para tocar neles é o mercado a funcionar é o mercado a funcionar eu por acaso acho que eles genuinamente acho que não sei se podem ou se não podem não faço a mínima ideia acho que eles têm o mesmo direito de fechar as contas portanto aí não sei o que eu estou a dizer é esta crise a próxima vai ser o estouro das obrigações soberanas ou seja o mercado de dívida vai dar o estouro e quando é que vamos ter o sinal disso vai ser quando essencialmente o mercado de dívida americano de 10 anos eu também já escrevi sobre isso na maturidade de 10 anos nós começamos a ver e já houve uma crise este ano ninguém se apercebeu foi uma questão de um mês um mês e meio em que aquilo começa a fazer 3 depois 3, 2 3, 5 e já se o yield começa a disparar e aquilo fica descontrolado é o fim da picada é o cresce de tudo vai tudo e esse aumento onde o mercado de dívida isto vai acontecer e quando isso ficar quando eles perderem a mão é isso há um cresce de quase todos os ativos eu acho que as criptas nesse contexto vão subir e se somente as boas a reserva de valor ou a prata ou coisa todos todos sejam ativos sólidos numa crise dessa dimensão acabam por valorizar e vai servir para culpar toda a gente e olhem está aqui a solução é uma moeda digital do Banco Central e o vosso problema está resolvido e a populaça vai adorar isto vocês vão ver vai ser fantástico estamos de acordo para quem nos está a ouvir já agora uma boa dica de investimento embora não seja aconselhamento financeiro mas é comprar 3 juízes a 10 anos dos Estados Unidos e se eles continuarem a comprar que nem os alemães que mandam a fazer pronto quando os yields continuarem a aumentar olha quando os yields continuarem a aumentar numa crise não sei o outro coisa aspecto é vocês repararam que o Banco Central Europeu veio com o tema da fragmentação vocês não viram essa palavra que agora é a introdução de fragmentação não sei basicamente é isto imprimimos dinheiro para ajudar a Itália se eles estiverem em apuros ou Portugal ou etc ou seja portanto agora expliquem-me se eles continuam a comprar obrigações como é que eles podem dizer que estão a combater a inflação não estão é o que eles têm que dizer para acalmar as pessoas a maior parte do pessoal não tem literacia como o que eles dizem pronto porque eles são pessoas de bem por isso é que quando o Ricardo há pouco disse que inflação ia cair não vai cair porque eles estão a imprimir como se não houvesse amanhã é só olhares para o balanço todos os dias não para de subir eu concordo com isso quando falei em descida é temporária enfim quando quando a supply chain voltar ao que era antes na minha opinião os preços vão cair bastante agora se isso vai acontecer amanhã e caírem para o que valia há três meses não sei se vai acontecer daqui a um ano e vão cair mas continuar acima do que estão agora também é possível pronto só acho que quando isso acontecer vai haver uma queda de preços a generalizar vejam só o gráfico que eu agora vos vou enviar por aqui que é o balanço da fé para os nossos ouvintes tudo o que estamos aqui a falar vai ficar na descrição do episódio depois podem abrir o balanço o balanço da fé vocês já viram quanto é que aquilo subiu sim sim portanto em 2020 aquilo é quase na vertical não é? e agora dizem que estão a combater a inflação vocês estão a ver alguma tendência disso cair para baixo com força? por norma o gráfico das shit que eu compro também é assim e depois tem uma correção brutal se quer vai acontecer e eles podem queimar supply não é? queimavam alguma supply já viste aquilo que cai pois realmente tem umas corbitas mas é muito pouquinho sempre para cima sempre para cima eles têm o poder de controlar o que imprimem é mais fácil de ir criando do que do que estar a remover do mercado é mesmo criar aliás é super o problema é quem é que destróis quando vais destruir veja lá isto de de 2008 estava em 2 bilhões não é? hum e agora está em 8 subiu 6 quase não mas de 2020 de 2020 ou de 2019 digamos para 2021 subiu praticamente pouco mais de 4 para 9 eu acho que vale a pena ser específico porque eles aqui até se dá o trabalho de dizer quais é que foram as 4 de cada de cada de cada um de umas variáveis e o que cresceu mais foi Securities of Euro Area Residents Denominated in Euro ou seja o que eles no fundo andaram a comprar mais foi literalmente as ações possivelmente onde é que está andando para baixo no balance até em baixo é o roxo e depois o outro azul que é empréstimos basicamente instituições relacionadas com política monetária operações da política monetária fora o que é que isto deve ser em badogs digo eu por essas instituições mas pronto Sabes o que é que é isto? Isto é por exemplo eles quando comprarem obrigações da EVP Ok certo são residentes na zona euro eles até as grandes empresas compram obrigações Certo certo exatamente São os grandes financiadores Já agora nós estamos das cripto e tal queremos é cripto como moeda mas já falámos cá das CBDCs que à partida estão para vir não falta muito tu és contra os bancos centrais como é que imaginarias uma moeda fiduciária sem bancos centrais não é possível O que é uma moeda fiat? Mas quando diz fiduciária ou seja toma lá um papel e confia no governo é isso? Pois assim nem sei se estou a dizer alguma coisa correta não é possível A moeda fiat é quando deixa de estar ligada a uma comodidade pela lei pelo mercado Exato Não não é possível não é impossível Exatamente a solução para acabando com os bancos centrais basicamente cripto torna-se a única solução Não eu queria rezar mas o ouro há sim uma tentação não é o problema do ouro quando alguém guarda aquilo é que enquanto que o bitcoin tu podes auditar online o que está em cada endereço não é? Deixas de saber quanto ouro é que existe no mercado E o problema do ouro é que alguém pode quem armazena pode sempre manipular aquilo tem que fazer uma reserva fracionária Isso é sempre um dos grandes problemas do ouro apesar de atenção o ouro garantir escassez tem uma produção limitada mesmo que todas as minas se dediquem a escalar e a ir para ali desesperadamente nunca consegue superar mais que dois e meio o stock total do mundo portanto E plui mais com o bitcoin O bitcoin também garante esquecer porque vai-se tornando um bocadinho mais caro Outro espaço Achas que isto vai no caminho das CDDCs? Ah isso eles vão eles vão ver isso ninguém tem a devida disso Vai porque os governos vão enfim incentivar a que isso acontece Eles que precisam disso porque porque Isto vai ser uma forma de te obrigar a pagar os impostos vai ser uma troca vai ser ok tu o Banco Central salva-me dos charilhos em que estou metido e dá-me poder para impor uma moeda uma moeda é isso que eles vão fazer e acaba com o dinheiro físico e vão ser os políticos a implementar isso Ninguém tem a devida disso vão ser os políticos a implementar isso Vai ser o Banco Central que vai sejar as mãos Os políticos quando estás falando dos políticos Estás a vos falar É local vão ter que chegar meninos acabaram as notas só se usou isto e só aceitamos impostos nisto Acabou Boa sorte a ensinar a minha avó a usar isso Se calhar vocês têm mais alguma questão queiram fazer aqui ao Luís em relação ao que temos estado a falar Estamos todos conhecidos por agora Isto foi uma explicação em peras eu vou voltar a ouvir o episódio Acho que foi uma conversa bastante produtiva Sim, sim, sim Verdade Muito bom Olha se calhar antes de fecharmos visto que és o primeiro representante da criptoloja até aqui na nossa tasca fala-nos do projeto já nos disseste no início que começou em 2019 Sim o projeto basicamente o que é que nós temos temos agora um assinista brasileiro que é o mercado de Bitcoin Exatamente Têm estado nós agora temos sempre as reuniões de concelho já têm participação deles e basicamente o que temos estado porque nós nós não queremos alterar muito mas em breve pode haver alteração de imagem passarmos a integrar a imagem do grupo e há tecnologia deles que é provável que seja transferida para nós estamos interessados em ter uma plataforma mais a plataforma deles é excepcional só que ainda temos alguns bastantes temas ainda por resolver antes de conseguir transferir Vocês são uma corretora de criptoativos não é? Sim por exemplo a 2TM tem muito mais ou seja tem eles de Tukanisa onde eles agora neste momento estão com mais dinamismo é na tokens de ativos financeiros ou ativos imobiliários como ações No Brasil isso já é mais aceitado acho eu há lá umas exceções quaisquer nessa área que eles estão a focar isso tanto a 2TM contra Neste momento não é roado atenção os ativos virtuais no Brasil não são rolados portanto em comparação com o nosso mercado eles também tiveram este problema com os bancos há 3 anos há mais não em 2017 há mais sim há 4 ou 5 anos e tiveram as contas todas fechadas mas eles não eram rolados é isso que eles não estão a entender o que está a passar em Portugal e vocês além de corretora fazem mais alguma coisa? não só estamos pura corretagem pura e dura ok ok como é óbvio gostávamos de ter a médio prazo webinars associados ao trading etc ao falar sobre o tema um pouco mais trabalho de educação exatamente e temos tido isso o que eu acho que há um grande problema em Portugal é o tema de literacia o pessoal acha que vai ficar milionário com as criptomoedas ninguém sabe o que é que está a investir não sabe o que é uma stablecoin é complicado e depois metem-se em coisas a maior parte agora destes esquemas em pirâmide já todos recebem stablecoins este por exemplo o Juicy Fields a maior parte de depósitos eram em é cripto é cripto sim 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 a gente já tem falado cara deste tipo de negócios de pirâmide como tem dificuldade em ter conta bancária acabam por até fazer o processo todo de KYC e afins do cliente para o cliente comprar a cripto e usar a cripto em vez de também há uns casos mas é assim mas isto não tem nada a ver com o corretor ele agarra é evidente ele agarra nos stablecoins não é Ricardo agarra não sei faz o que é com aquilo quer dizer não tem nada a ver com o segundo sim mas aí é dificuldade em explicar isso não é difícil mas em explicar isso aos clientes ou muitas vezes os clientes não estão cientes disso e culpam as corretoras da merda que fazem ele se colocou o que eu tinha para onde enviaram dinheiro enviai dinheiro para aquele gajo foi aquele gajo que me enganou claramente não há mais nada depois é preciso ter cuidado com isso estar sempre em cima porque ele depois vai dizer que eu como corretor devia ter evitado e devia saber que aquilo era um escame e pirâmide e que devia ter evitado que ele tivesse enviado as moedas dele para aquele endereço exatamente mas chega lá não é fácil não é fácil pá os nossos ouvintes claramente já são pessoas com grandes conhecimentos já não caem nisso mas se vocês conhecerem alguém que esteja em vias de cair num escame para terem os nossos episódios que é para a gente lhes ensinar para passar os nossos próprios escames fica tudo nacional ao menos para estarem mais informados minimamente é pá calhar está cá o Luís da Criptoloja o teu sócio o Pedro Pedro Borges teve esta semana também no primeiro lá no Sinal de Criptomoedas é pá eu até deixo vocês a voz é assim como é que chamava aquele senhor eu não conheço o José Carlos não é? José Carlos Tomás sim agora o José Carlos Tomás deu pago Ana Gomes é pá eu acho eu estive a ler ali há uma espécie de dissonância ou coisa seja um artigo do negócio e justo como o Pedro concorda em quase tudo o que ele disse agora eu no debate eu não o percebi não sei honestamente nem sequer consigo fazer o que ele disse eu não consegui percebê-lo muito sinceramente o som dele não estava grande coisa eu acho que ele se viu e ele também falava uma forma melhor eu acho que ele se desviou muito do tema assim vinha-se ali discutir criptomoedas e ele falou de outra coisa qualquer não era de criptomoedas esteve a falar de impostos e esteve a falar de julgo que foi da mineração ou desminerador da energia e da energia etc pronto do caso de Ana Gomes todo aquele discurso assim eu a mim não me surpreende não sei se a vossa é o discurso socialista é o discurso claramente socialista para o governo central a única coisa que eu achei não e é algo desinformado é um discurso que é algo desinformado o que eu me assusto não é que sejam políticos daqueles que estejam a votar a mica e sou eu portanto não me surpreendo que sejam políticos não é que não e depois nessa orgulha em dizer que se isto não anda para a frente eu tive uma cota a parte com todo o orgulho eu percebi assim eu não acho que ela vamos lá ver primeiro eu acho que ela fala muito de uma forma supética primeiro atirou de que as criptas era tudo a vaginhar não é quando o Pedro disse e bem quer dizer se há tecnologia para rastrear as coisas é este sim mas e ela depois corrigiu lá sim sim muito bem mas eu não discordo muito bem exato mas é como é óbvio existem os usos não e existem mas a minha preocupação é proteger as pessoas dos usos ilegíticos sim mas existem estudos da China Análises não é estudos da China Análises que dizem que sim existe mas é que é 2% ou 3% ou até menos ou 1% já não me lembro exato lá está é verdade existe mas é 1% por amor a Deus mas é isso que eu há pouco estava a dizer ouço eu nunca vou dominar más pessoas na sociedade não sou eu que tenho que fazer isso são trabalho completo à polícia não é agora não se pode lançar sobretudo numa indústria a dizer isto é tudo vigarista isto é que não não é tudo no mesmo saco não é desconfiar por defeito e claro com esta pressão mediática com este tipo de comentários eu ando sempre nervoso como é óbvio sim porque como tu estavas a dizer no fim de contas são estas pessoas que querem querem parecer conhecem o assunto dão a entender que conhecem bastante e depois vai saber e esse grau de desconhecimento depois um ah pá porque não paga impostos ou porque o homem senhor mas o Estado é que decidiu que as mais valias estão isentas porque não é da indústria de criptomoedas não é o Estado e as empresas pagam impostos tu pagas impostos o quê? e as empresas pagam impostos não é completamente verdade dizer que não pagam impostos mas ok mas não somos nós que decidimos que as mais valias de criptomoedas neste ano não são muitas portanto não pagam IRS também não é culpa da indústria não é claro não sei onde é que ela está a ver a invasão porque não há hipótese de haver invasão não há não há tributação não sei onde é que ela está a ver o problema do é assim ele pode ter fugido noutra atividade não foi feio nas criptomoedas seguramente porque aqui não paga portanto ele não tem que estar preocupado se comprou por 10 e vendeu por 1 milhão não tem que estar preocupado é só declará-lo e nem tem que declarar tampouco portanto faz-me imensa confusão isto e depois o outro argumento que era da eletricidade não era o consumo de eletricidade e assim isto é um mito não é porque há pouco eu quis tocar nesse tema o maior aspecto importante ou o aspecto mais importante de bitcoin e no dia que bitcoin não considera isso então acabou é o proof of work como é óbvio tem que consumir muita energia porquê? porque aquilo tem que se tornar muito difícil porque se aquilo for difícil deixa de ser escasso se não for difícil e caro deixa de ser deixa de ser escasso deixa de ser difícil e seguro e a própria rede aquilo é o investimento na segurança da própria rede sim o que é que hoje há? e depois há um tema que a indústria também tem culpa nós também temos culpa eu já escrevi isso mas temos de desmistificar isso que é os bancos com os seus servidores nas principais avenidas não consomem energia claro consomem e mais claramente vamos querer assumir e nós vamos para a Islândia fazer mineração ou para o exército ou para o deserto na China quando eles deixavam lá barato portanto isto é um mito esta história e o consumo de bitcoin efetivamente quando eles dizem consome mais que um país claro que da África sim mas depende do país exato e fazem esse tipo de comparações mas é um absurdo quer dizer como é óbvio eu também o PIB dos Estados Unidos equivale a se calhar não sei quantos países africanos sei lá nem somados não chegam lá isto é um absurdo não é? é uma comparação ridícula pronto isso foi um dos pontos e acho que isso tem que ser desmistificado e explicar às pessoas que se aquilo não for difícil a segurança está em risco portanto isso tem que ser difícil e aquilo tem que ser caro e cada vez mais difícil à medida que nos vamos aproximando dos tais dos tais 21 milhões ou seja a quantidade máxima depois o que é que ela disse mais? a regulação epá mas nós já estamos revelados agora o que é que querem? regulação comportamental com a mica epá mas a culpa também não é nossa o Parlamento Europeu ainda não há a discutir isso sei lá eu não acho isso positivo mas é o ponto que a mim mas sim mas mas a regulação existe é muito também dizer que não existe não entendo é preciso mais é sempre preciso mais como se isso fosse um problema eu acho que ela o que seria estar preocupada é porque é que os bancos estão a fechar as contas não é? isso é que isso é que é preocupado é pá se calhar pregaste-lhe os pontos todos portanto está está bem pegado eu se calhar queria só reforçar que isto claramente não foi o primeiro debate nacional sobre criptomoedas já existiram muitos claro já existiram eu achei sim sim mas é positivo é positivo ver ver estes debates irem para um público mais amplo e se calhar menos 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 ligado às criptomoedas mas eu acho que roubei eu acho que sim 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 corre por isso eu acho que ela correu-lhe mal mais naquele argumento quando o Pedro disse que se há sítio onde follow the money é uma realidade é aqui não é não é não é eu acho que o problema nisto tudo é que as pessoas estão muito estão muito embiazadas e uma pessoa que gosta de criptomoedas vai olhar para para o discurso do Pedro e vai concordar com tudo vai dizer que aquilo é o é o que está certo é o que nós achamos e quem quiser concordar com a Ana Gomes também vai concordar com ela porque é da maneira que eu vejo as pessoas eu não sei porque olha eu tenho acho que tinhas convertido a minha sogra é uma fã da Ana Gomes e portanto não liga puta criptas nem sabe o que é e achou ficou-se portanto eu acho que roubei porque ela disse que o Pedro tinha percebido o Pedro e os argumentos por isso é que eu estou positivo não é e aí eu falei que uma pessoa está completamente fora disto portanto é ainda possível é esses que importa tocar é esses que importa tocar agora eu acho que era preciso ser promovido mais e nós estamos a promover e temos que fazer debates com o outro lado é isso isto foi bastante positivo porque a única pessoa que estava lá a defender a defender a criptura é mesmo o Pedro sim eu não sei o José António acho que escreve é do Eu Pago é do Eu Pago daquela plataforma que faz e ele onde é que está? trabalha para a Eu Pago instituição de pagamentos ah ok não é que eu achei que ele que ele estava muito não sei acho que os artigos dele tem ok está contra mas tem coerência e vê-se que fala do tema mas no debate achei-o muito completamente fora de tema eu achei isso não sei é a minha opinião ok olha já vamos com uma hora e meia já vamos apanhar na cabeça do senhor podcast o Alex já agora se alguém tiver um podcast e precisar de edição contactem-me podem procurar o senhor podcast no Twitter ou mandem-nos mensagem e nós encaminhamos mesmo para fechar Luís lembras-te quando é que foi o teu Pisa Day primeira vez que achaste cripto em alguma coisa em que deixei e paguei com cripto e achaste cripto sim 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 mas foi com amigos ou seja paguei em stablecoins amigos ok economia circular boa e alguma coisa que tu possa dizer jantar almoço foi um favor que eu me tinha feito e eu achei que tinha que lhe pagar ok boa e foi há quanto tempo? foi há dois anos há dois anos estou a falar de pagamento de fazer um pagamento sim isto é um uso muito fixe para criptas os nossos ouvintes queiram gastar criptas se puderem pingir a amigos eles por não não têm como dizer que não portanto é uma forma de os trazer para dentro da economia não é? e não tenho que gastar lá uma situação dessas uma pessoa que epá tenho aqui um gajo preciso que ele me pague mas ele diz que só tem em bitcoin pronto olha não há problema é em bitcoin não há problema é igual exatamente o bitcoin vai ficar mais estável atenção o bitcoin vai ficar mais estável ah sim eventualmente com o tempo há de ficar queres deixar contato se o pessoal quiser contactar sim podem contactar deixo aqui o meu email ok fica na descrição depois se quiserem contactar o Luís para alguma questão estejam à vontade se quiserem usar a criptoloja vão à criptoloja cada um usa o que entender exatamente ou utiliza o Ricardo ou utiliza o outro cada um sabe pode ir ao uso pronto a gente cá são empresas nacionais apoiamos toda a gente acho que infelizmente não há sequer acho que é muito bom o ambiente que existe em Portugal tirando este tema agora quer dizer surreal dos bancos pois já agora isto estamos tendo cá a falar dos bancos foi um artigo que se hoje nos parece dos bancos e da imprensa também não é tipo da forma no fundo porque devem fechar quantas horas de banco todos os dias mas eles frisam as criptólogas frisam porquê? no caso as criptomoedas é gritante é flagrante não é uma empresa que não tenha acontecido aliás a própria APBC viu-se aflita para abrir uma conta bancária a própria APBC foi? chegou a não ter chegou a não ter rapaz segundo o que o Fred nos contou a forma de eu conseguir abrir a conta bancária foi dizer-lhes que se eles não abriram a conta bancária e à imprensa que eles são obrigados a dar a conta bancária mínimo associações claro exatamente é muito é muito é muito feio o que está a passar mas não há de ser nada devemos sobreviver sim sim mas pronto naquele caso era uma associação era mais grave não era uma uma empresa é por lei a sociedade económica não é por lei a caixa geral de depósitos eu para mim é o caso mais grave acho que é para todos concordamos nisso todos é então vamos lá ver é o Estado o mesmo Estado que legislou que te obrigou a fazer um registro que te obrigou a esperar o ano que está debaixo da supervisão do Banco de Portugal que não é fácil que é uma entidade exigente e é o mesmo Estado que tem é acionista num banco que te nega onde tu como contribuinte nós todos aqui pagámos para aquilo estar aberto porque aquilo recebeu milhões e milhões de contribuintes portugueses é o mesmo banco que nega sequer a abertura de uma conta que eles nem sequer abrem não abres tampouco pá eu aí acho que acho que o caso mais flagrante de todos e assim devem dar pelo menos o benefício da dúvida não é? tipo deviam deixar abrir e depois se houvesse problemas tudo bem o mínimo ou coisas lícitas o que fosse mas eu acho que é o caso mais grave é a minha opinião é verdade e que isto fechamos pá mais uma vez obrigado Luís por ter aceito foi uma conversa muito fixe muito obrigado aprendemos muito obrigado ouçam o episódio partilhem obrigado por nos ouvir e até para a semana até para a semana um abraço pessoal e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em cripto.ktpt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana